Olá, Patrícia Bravanel. Aqui quem tá falando é Roberta Brasil, da cidade de Igarassu, pedindo a oportunidade pra tá aí nesse palco maravilhoso fazendo a cantora Eliane de Lima. Conto com você, conto com a sua ajuda, tá certo? Morena Tropicana, eu quero o teu sabor. Oi, 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 oi. Moreninha Tropicana, eu tô querendo o teu sabor. Oi, 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 oi. Valeu! Obrigada.